É só eu sei Quanto amor Eu guardei Sem saber Que era só Pra você É, só tinha de ser Com você Havia de ser Pra você Se não Era mais uma dor Se não Não seria o amor Aquele que a gente não vê Amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você Amor que chegou para dar O que ninguém deu É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar Minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui Só de você Você sempre foi só de mim É você que é feito de azul É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar Me deixa encontrar Minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim E eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim E eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim 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 Que eu sempre foi só de mim E você sempre foi só de você Você sempre foi só de mim E você sempre foi só de mim A CIDADE NO BRASIL